A paz do Senhor Jesus, tenho algo de Deus para te entregar nesse exato momento. Consagre ao Senhor todos os teus planos e eles serão bem sucedidos. O que você tem consagrado ao Senhor, o que você tem colocado no altar de Deus em oração, vai ser bem sucedido, porque algo o Senhor já está para fazer. Essa semana em tua vida se chamará providência. Essa semana em tua vida se chamará surpresa de Deus. Essa semana em tua vida, algo que você tem colocado em oração, algo que você tem pedido ao Senhor para mudar e para fazer, algo que você tem colocado nas mãos de Deus. Deus, eita Deus, vai haver uma resposta positiva em relação a isso, amém? Vai haver uma resposta positiva e o Todo-Poderoso manda dizer para ti, eu estou para fazer. Eita Deus, eu já estou para fazer. Eu não sei porque Deus está mandando te dizer isso, mas Ele está dizendo aqui assim, eu já estou para fazer. Eita Deus, eu não sei o que está te inquietando no dia de hoje, eu não sei o que está te incomodando, te entristecendo, não sei o que está abalando as tuas estruturas, mas o Todo-Poderoso manda dizer para ti, eu já estou para fazer. Eita Deus, ainda sou Deus que coloco as coisas no lugar. Ainda sou Deus que, eita terra de mistério, que reorganizo a tua vida. Ainda sou providência no meio da tua ansiedade. Ainda sou consolo, conforto no meio da tua aflição. Portanto, somente se aquiete. Porque o Senhor manda dizer para ti que Ele está para fazer algo diante dessa situação. Acalma o teu coração, porque algo vai acontecer. Deus me entregou aqui uma palavra, aliás, duas palavras. E eu vou passar aqui para você o que o Espírito Santo de Deus falou aqui hoje, o forte é o meu coração. Essa semana, eita Deus, vai haver uma providência. Deus está enviando uma providência. Eita Deus. E tem uma surpresa chegando aí dentro de uma situação. Você vai contemplar uma surpresa dentro de algo. Aquieta o teu coração. Porque o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui no dia de hoje como boca de Deus na terra para te dizer Acalme-se. Deus sabe de toda agitação. Deus conhece toda a aflição do teu coração. Deus sabe de toda inquietude. De todo o levante que tem surgido aí dentro desse lugar. E ele tem resposta para você no dia de hoje. Eita Deus. Levanta a tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida. Que tem novidade, tem surpresa dos céus. Chegando. Eita Deus. Aí no teu cenário. Tem alegria. Eita Deus. Para ser confirmada nesse lugar. Tem vitória, viu? Para ser confirmada aí. O Todo-Poderoso manda te dizer. Eu já te dei vitória. Eita terra de mistério. Já está tudo confirmado. Eita Deus. Já está tudo pronto. Descansa o teu coração. Sossega essa aflição. Deus manda te dizer. Já está tudo pronto. Tem algo aí que vai passar, Vás. Tem algo aí que vai acabar, viu? O Todo-Poderoso manda te dizer assim. Sossega porque vai acabar. Sossega porque vou eu cessar. Sossega porque estou eu na situação. Sossega porque estou eu no negócio e tu verás. Eita Deus de mistério. Por vezes tu não tem visto a mão de Deus no negócio. Por vezes tu está aí do outro lado querendo já entrar em aflição. Já querendo entrar em desespero. Já querendo afligir o teu coração. Mas tem algo para ser mudado ainda essa semana. E o Todo-Poderoso mandou te avisar. Para que tu saiba que desse jeito que está. Não vai ficar. Eita terra de mistério. Do jeito que está. Não vai ficar. Assim diz o Todo-Poderoso. Isaías capítulo 40 versículo 4 vai dizer assim. Todo vale será exaltado. E todo mundo será abatido. O versículo 3 vai dizer. Vós do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Eita Deus. Tu está entendendo? Vós que clama no meio do deserto. Tu está entendendo? Sabe por que preparai o caminho do Senhor. Eita Deus. Endireitai no ermo. Verreda ao nosso Deus. Porque a complementação desse versículo. É o que eu já tinha falado antes. Porque todo vale vai ser exaltado. E todo monte. Eita Deus. Vai ser abatido. Eita terra de mistério. Todo vale será exaltado. Todo monte. Todo monte e todo oiteiro. Serão abatidos. O que está torcido se endireitará. Eita terra. E o que está áspero. Se aplainará. Eu não sei o que está torcido em tua vida. Eu não sei o que está áspero. Eu não sei o que é que está tão difícil. Mas o Todo-Poderoso falava aqui ao meu coração. Eita Deus. Sobre uma voz que está clamando no meio do deserto. A voz que clama do meio do deserto. Quem é você que está clamando do meio do deserto? Se é você, coloca aí abaixo dos comentários. Sou eu, missionária. Sou eu que estou clamando do meio do deserto. Eita Deus. Porque o Todo-Poderoso manda te falar algo forte aqui nesse momento. A voz que clama no meio do deserto está para contemplar uma providência. A voz que clama no meio do deserto está para ver. Eita Deus. O que está torcido se endireitar. Está para ver o que está áspero se aplainará. Eita Deus. Se aplainará. Ei. O Todo-Poderoso manda te dizer o que está fora do lugar. Eu vou colocar. Eita Deus. Vou eu colocar no lugar. Vai haver uma organização de Deus em tua vida aí. Vai haver uma organização de Deus em tua vida. Porque o Todo-Poderoso tem providência para o que tu está passando. Eu vejo alguém que está dentro de uma situação onde você está olhando. E aos teus olhos não tem mais jeito. Aonde você está olhando está muito difícil. Eita Deus. Tem sido difíceis os teus dias. Tem sido dias de muita aflição. Tem sido dias onde você está olhando e você não tem visto. Eita Deus de mistério nenhum mover. Você não tem visto nenhuma providência diante do que está acontecendo. E embora a situação esteja difícil, esteja complicada, você não tem visto nenhuma resposta de Deus. Você não tem visto, eita Deus, nenhum sinal de que a situação vai mudar. Eu vejo alguém que chegou até aqui hoje que você precisa de resposta. Quem é você que está pedindo a Deus uma resposta? Quem é você que está precisando de uma confirmação da parte de Deus diante do que está acontecendo aí? Se é você, coloca isso, sou eu nos comentários. Porque hoje Deus te trouxe aqui porque Ele tem sinal para você. Ele tem confirmação. Ele tem resposta para te entregar. Sobre algo que você está passando, que você está olhando assim. E você não está vendo sinal nenhum de mudança. Você não está vendo resposta nenhuma de Deus. Você não está vendo providência nenhuma. Eita Deus se aproximando. Porque é natural que quando nós estamos em situação difícil, a gente olhe. E a gente procure por um sinal. A gente procure por uma resposta. A gente começa a observar se de longe a gente vê alguma coisa, alguma providência chegando. Mas tem alguém que chegou até aqui hoje que você está olhando para um lado e para o outro. E você não tem mais aonde se apegar. Você está olhando para um lado e para o outro. E você não tem contemplado nenhuma providência. Mas é com você mesmo que o Todo-Poderoso quer falar hoje aqui. É com você mesmo que o Todo-Poderoso... Eita Deus, tem um mistério contigo hoje aqui. Tu já está entendendo porque foi que tu chegou até aqui. Tu já está entendendo porque o Todo-Poderoso... Eita, a Terra te trouxe aqui. Porque Ele tem sinal para você. Ele quer te mostrar o que está para acontecer. Eita Deus. E Deus te diz assim, ei, essa semana algo diferente vai... Eita, a Terra, acontecer. Essa semana algo diferente vai chegar e tu vai olhar assim. Tu vai ficar sem entender e tu vai se surpreender. Só que tu vai lembrar de uma coisa. Tu vai lembrar que é a providência que Deus está falando aqui hoje para você. Você vai lembrar que é a providência... Ao qual Deus está liberando hoje para você. Eita Deus. No dia de hoje o Todo-Poderoso está liberando providência. No dia de hoje os céus estão anunciando uma surpresa. No dia de hoje... Eita Deus. Deus se manifestará na causa. Deus se manifestará por ti. E Ele vai mostrar que Ele está no negócio. Sossega o teu coração porque tu vai repousar, viu? Sossega o teu coração porque tu vai descansar dessa aflição. Sossega o teu coração porque tu vai descansar dessa agitação. O Todo-Poderoso manda dizer para ti, eu ainda sou o Deus que morro. E por esses dias eu estou morrendo. Sossega porque antes de sexta-feira tem resposta. Sossega porque antes de sexta-feira tem virada. Tem um sinal chegando aí. Ao qual tu vai entender que as coisas vão se proceder diferente. Ao qual tu vai entender que o Senhor tem algo diferente... Ei, para manifestar dentro da situação é onde tu vai se alegrar. Tu vai se alegrar porque Deus vai confirmar a vitória. Tu vai se alegrar porque Deus vai confirmar o milagre. Tu vai se alegrar porque o Todo-Poderoso vai confirmar. Eita Deus. Revira a volta na causa. Você mesmo. Você que está hoje aflito. Você que está hoje preocupado. O Todo-Poderoso te trouxe aqui para te dizer assim. Tem revira a volta na causa. Tem revira a volta na causa. Não te preocupa não, minha filha. Não te preocupa não, meu filho. Porque eu tenho revira a volta para essa causa. Eita Deus. Por vezes tu já quer se inquietar. Por vezes tu já quer se desesperar. Por vezes tu já quer se afadigar. Eita Deus. Mas Deus fala contigo nessa hora e te diz assim. Não te desespera não. Não te afadigas não. Porque eu estou movendo, meu Deus. Eu já estou movendo. Olha aqui para mim. Quem foi que disse que vai terminar desse jeito? O Todo-Poderoso já está movendo. Já está movendo. E Ele quer que você saiba. Porque por esses dias, tu vai contemplar o movimento. Eita Deus. O que Deus está fazendo hoje, tu vai contemplar por esses dias. O que Deus está fazendo hoje, tu vai contemplar por esse tempo. E o Todo-Poderoso manda te dizer. Eu estou cessando o tempo de chorar. Eita terra de mistério. Eu estou cessando o tempo de chorar. Eu estou cessando o tempo de preocupação. E grande vai ser o reboliço no cenário. Grande vai ser a movimentação. Porque Deus te diz assim nesse momento. É hora de se levantar e se mover, meu Deus. É hora de se levantar e se mover. Tem alguém que está pensando que é o momento de perecer. Que é o momento de continuar parado. Tem alguém que está pensando que é o momento de perder. Eita Deus. Deus fala assim contigo. Não vai ter perda não. Eita terra. Deus fala assim contigo. Não vai se desestruturar não. Deus fala assim contigo. Não vai ter. Eita Deus de mistério. Não vai ter afundamento não. Tem alguém pensando nas coisas. Vai afundar. O barco vai afundar. Deus manda dizer para ti não. Vai ter testemunho de vitória nesse lugar. Vivo você vai se alegrar. Vai ter testemunho. Ei. De milagre. E o teu coração vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Não pense que vai ficar sem resposta. Não pense que vai entrar em estagnação. Não pense que vai entrar em desestruturação. Não pense que as coisas vão perder o controle de vez. Porque a partir de hoje. O todo poderoso já está no comando. Eita Deus. Deus fala assim. Filha diga que eu estou no comando já. Meu Deus. Deus já está no comando. E Ele tem a providência que Ele vai enviar essa semana. Essa semana você vai ver algo. Você vai ver um sinal. E nesse sinal que Deus vai te mostrar. Tu vai olhar e tu vai dizer. Meu Deus. Meu Deus. Bem que o Senhor me avisou. Meu Deus. Bem que o Senhor falou comigo no início dessa semana. Dizendo que ia ter virada. Dizendo que algo diferente ia acontecer. Não te falei. Eita terra de mistério. Que essa semana vai se chamar providência em tua vida. Não te falei. Que essa semana em tua vida vai se chamar comemoração. Vai se chamar. Eita Deus. Eita Deus. Eita Deus. Surpresa. Tem surpresa de Deus. Batendo a porta. Tem surpresa de Deus. Chegando. Eita Deus. No teu cenário. Onde tu está achando que tudo terminou. Onde tu está achando que tudo pereceu. Deus vai movimentar. Uma situação que tu está olhando. Não está nem conseguindo mais acreditar. Que vai ter virada. E Deus vai movimentar muito rápido. Deus fala assim. Eu ainda sou o Deus de coisas rápidas. Eu ainda sou o Deus de de repente. Eu ainda sou o Aja. O meu nome ainda é Já. E eu digo para ti que tem algo diferente para acontecer. E vai ser rápido. Eita Deus de mistério. Primeiros reis. Capítulo 17. Versículo 7. Vai dizer. E sucedeu que passados dias. O ribeiro se secou. Porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor. Dizendo. Levanta-te e vai para a serépta. Eita Deus. Porque eis que já ordenei ali. Uma mulher viúva. Que te sustenta. Olha aqui para mim. Elias estava. Eita Deus. Se refugiando. No ribeiro de Querite. Eita Deus. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que passados alguns dias. O ribeiro se secou. O que era refúgio para Elias. Seca. O que era refúgio para Elias. Acaba. O que era segurança para Elias. Se torna incerto. Se torna inseguro. Eita Deus. Eu não sei o que tem se tornado incerto em tua vida. Eu não sei o que tem trazido insegurança para você. Eu não sei o que antes era seguro. O que antes te fazia olhar para a situação e sentir firmeza. Eu não sei o que antes era estrutura e agora não é mais. Eu não sei o que antes em tua vida estava bem e agora não está mais. Eu não sei o que se perdeu. O que desestruturou. O que se desmoronou. Só que na vida de Elias estava acontecendo algo parecido. Ele estava. Eita Deus. Sendo sustentado pelos corvos. E bebendo água do ribeiro. Só que a água que era sustentada para ele secou. Aquilo que para Elias era providência havia acabado. Havia secado. Havia se desestruturado. Eita Deus. Eu não sei o que tem se desestruturado aí. Eu não sei o que tem acabado aí. Que tem deixado você com a sensação de incerteza no dia de amanhã. Que tem deixado você com a sensação de perda. Com a sensação de que... Eita Deus. De mistério. De que o dia de amanhã... Eita Deus. Não vai ter sustento. De que algo pode se desestruturar de vez. De que algo vai desandar de vez. Mas antes que Elias tivesse a sensação... De que aquilo desandasse de vez. Deus já tinha providência para o que tinha secado. Deus já tinha providência para o que era incerto para Elias. Deus já tinha providência para aquilo que para Elias... Eita Deus. Estava trazendo insegurança. E Deus falava aqui comigo hoje dentro dessa palavra... Onde ardia no meu coração. Eita Deus. O Senhor ministrava algo forte ao meu coração. Dentro dessa palavra o Senhor dizia assim... Eita Deus. Eu vou agir onde no momento está sendo motivo de incerteza. Eu estou para trazer uma surpresa... Aonde no momento está sendo motivo de insegurança. Eu estou trazendo... Eita Deus. Providência. Aonde algo secou. Aonde algo acabou. Aonde algo era provável e agora é improvável. Aonde algo... Eita Deus de mistério. Estava bem. E agora está começando a desandar. Eita Deus de mistério. Prepara o teu coração. Aonde... Eita Deus. É motivo de preocupação. Aonde está sendo motivo de incerteza para o teu amanhã. Aonde está sendo motivo de aflição, de angústia. Eita Deus. Para os teus próximos dias. O Senhor essa semana vai tocar. Meu Deus. O Senhor essa semana vai tocar. E Ele manda dizer para ti... Sossega o teu coração. Porque depois do meu toque... E nada mais vai continuar igual. Meu Deus. Depois do meu toque vai ter milagre. Depois do meu toque vai ter restauração. Depois do meu toque vai ter... Eita Deus. Vai chegar abundância aí dentro desse lugar. Depois do meu toque vai ter fartura. Depois do meu toque a saúde será restaurada. Meu Deus. Eu não sei o que tem desandado em tua vida. Mas o Todo-Poderoso me deu aqui hoje uma certeza dentro dessa palavra. Eita Deus. Aí a gente volta para a palavra que Deus mandou te entregar primeiro lá em Isaías. É a certeza que Deus me dá. Que o que está torcido vai se endireitar. E o que está... Espera não vai se aplainar. Eita. Eita. Vai se aplainar. Eita Deus. Tu está entendendo. Sossega o teu coração. Porque Deus te trouxe aqui hoje para te trazer certeza. Sossega o teu coração. Porque Deus te trouxe aqui no dia de hoje para te trazer segurança. Para refugiar em essa aflição que está ardendo dentro do teu coração. Deus conhece o que tu tem passado aí. Deus sabe do que tem acontecido aí. Deus sabia que não dava para Elias continuar ali onde algo tinha secado. Deus sabia que não dava para Elias continuar ali onde algo não era mais certeza para ele. Eita Deus. E enquanto Elias estava no cenário onde algo havia secado. No cenário de desestruturação. No cenário onde as coisas estavam incertas para ele. Ei. Deus chega de repente para dizer assim. É hora de se levantar e ir para a serépta. Porque lá em serépta já tem vitória. Porque lá em serépta já tem... Eita Deus. Algo preparado para você. Não era hora de Elias perecer não. Não era hora de Elias... Ei. Olhar para a situação e dizer tudo se desestruturou não. Era hora de Elias se levantar e ir para a serépta. Porque lá em serépta tinha virada. Eita Deus. Lá em serépta algo diferente ia acontecer. Deus manda te dizer assim. Não é hora de... Eita Deus. Se desesperar. Não é hora de se inquietar. Não é o momento de chorar. Mas é hora de se levantar. Eita Deus de mistério. Porque tem o meu providência. Tem o meu providência. Diz o Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que quando Elias chega em serépta... Eita Deus. A viúva também precisava de providência. A viúva que era dita por Deus que ia sustentar Elias... Ela também precisava de providência. Na casa dela tinha um problema que ela não podia mudar. Na casa dela tinha um problema que fugia do alcance dela. O tempo... Eita Deus. Para aquela viúva não estava bom. Porque o cenário que ela se encontrava era um cenário de fome. O cenário que ela se encontrava era um cenário de perda. O cenário que ela se encontrava era um cenário financeiro difícil. Um cenário na vida dela sentimental também difícil. Porque ela era viúva. Ela era viúva. Ela tinha passado por uma perda. Eita Deus. Aquela mulher tinha um problema sentimental. E aquela mulher tinha um problema financeiro. Tu está entendendo? E o problema sentimental da vida dela estava trazendo desestruturação. Eita Deus. Porque ela não tinha marido. Naquela época as viúvas não eram... Eita Deus. Amparadas. Como nos dias de hoje. Uma mulher viúva naquela época... Ela ficava desamparada. Tu está entendendo? E a Bíblia vai dizer... Que da mesma forma que Deus tinha providência... Ei. Para o que estava incerto na vida de Elias lá no Ribeiro Iquerite. O Senhor também tinha providência para o que a viúva não podia mudar dentro da casa dela. Eita Deus. Tu está entendendo? Da mesma forma que Deus tinha providência... Para o que tinha acabado. Para o que tinha secado. Deus também tinha providência... Para o problema que se passava dentro da casa daquela mulher. Eu não sei o que está se passando dentro da tua casa. Eita Deus. Eu não sei o que tem acontecido aí dentro desse lugar. Que tem te feito... Eita Deus. Pensar. Eita Deus. Que tudo está incerto. Existia incerteza para Elias. Lá no Ribeiro Iquerite. Mas também existia incerteza para aquela mulher... Na casa dela. Dentro da casa dela. Tu está entendendo? O dia de amanhã para ela era isso. Ela já estava preparando para fazer a sua última refeição. Ela estava se preparando... Eita Deus de mistério. Para perecer. Eita Deus. Mas Deus levanta o profeta... Para dizer para ela... Isaías... Aqui em Primeiros Reis. Perdão. Capítulo 17. Versículo 16. Da panela... A farinha... Não se acabou. Eita Deus. E da botija o azeite... Não faltou. Perdão. A palavra está... Em Isaías... 17 e 14. Porque assim diz o Senhor. Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija... Não faltará. Até o dia em que o Senhor... Dê chuva sobre a terra. Agora... No versículo 16. Que eu li anteriormente. É... Que tudo se procedeu da forma que o profeta havia falado. Da panela a farinha não se acabou. E do azeite a botija. E da bot... Do azeite. Eita Deus. Perdão. Da botija o azeite. Não. Faltou. Tu está entendendo? Conforme a palavra que o Senhor... Falaram. Pelo ministério de Elias. Olha aqui para mim. Da forma que o Senhor tinha falado... O que ia fazer se procedeu. Enquanto não existia a certeza... Sobre o dia de amanhã... Deus traz provisão para dentro da casa daquela mulher. E a provisão que Deus traz para dentro da casa dela... Serve para o profeta e serve para ela. Eita Deus de mistério. Existia ali dentro da casa dela um milagre de provisão. Existia ali dentro da casa dela uma providência. A providência para o que tinha... Eita Deus. Acabado. A providência para o que faltava. Eita Deus. Chega de surpresa. Quando aquela mulher menos esperava. Chega no de repente. Quando ela menos imaginava. Ela pensava que ia perecer. Só que uma surpresa acontece e muda tudo. Ela pensava que ia fazer a última refeição. Só que uma surpresa acontece e traz provisão para dispensa dela. Eita terra de mistério. Tu está pensando que tudo vai ficar do jeito que está. Tu está pensando que tudo vai continuar desse jeito. Tu tem pensado aí que Deus não vai fazer. Que tudo vai ficar igual. Eita Deus. Só que o Todo-Poderoso manda dizer para ti que tu vai ser surpreendido com um de repente. O Todo-Poderoso manda dizer para ti que tu vai ser surpreendido com um já de Deus. Com um já de Deus. Eita terra de mistério. Aonde as tuas esperanças serão renovadas. Aonde tu vai ter certeza de novo nesse negócio. Deus fala assim contigo. Não te preocupa não porque eu vou te dar de novo certeza nesse negócio. Não te preocupa não porque eu vou dar sustento ao que tu acha que está fracassando. Eita Deus de mistério. Sossega o teu coração porque antes de sexta-feira tem sinal. Sossega o teu coração porque antes de sexta-feira tem resposta da minha parte. Diz o Todo-Poderoso. Descansa essa aflição. Porque embora, eita Deus, o cenário seja de incerteza, embora o cenário seja de desestruturação, embora o cenário esteja parecendo que tudo vai perecer, que tudo vai minguar, que tudo vai, eita Deus, estagnar. O Todo-Poderoso manda dizer para ti que tem novidade para mudar. Eita Deus, o que está acontecendo aí, tem de repente da minha parte para mudar o que, eita Deus, o que está se passando em tua vida. Embora a situação no riacho de Querita onde Elias estava e também na casa da viúva não fosse das melhores, embora o cenário estivesse contrário, eita Deus, tinham de repente para chegar para mudar tudo. Tinham de repente que ia mudar o que estava acontecendo ali. Tinham de repente para, eita Deus, aonde Deus ia transformar toda aquela situação. E Deus te trouxe aqui hoje para mandar tu se aquietar. Deus te trouxe aqui hoje para mandar tu se acalmar. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer assim, sossega. Sossega porque tenho eu visto tudo, meu Deus. Sossega porque tenho eu contemplado tudo. Quantas das vezes tu tem tido a sensação, Senhor, será que o Senhor não está vendo? Senhor, será que o Senhor não está contemplando? Senhor, quantas das vezes? Eita Deus! Quanto tempo e quantas das vezes eu vou ter que orar e não ver nada ser mudado? Quantas das vezes eu vou ter que orar e ver a situação permanecer do mesmo jeito? Eita, desse jeito que tu tem sentido, não é bem assim? Eita Deus! Mas o Todo-Poderoso falava algo muito forte comigo dentro dessa palavra aqui em Isaías. E ele falou assim, meu Deus. Filha, eu vou visitar uma voz que está clamando do meio do deserto. Meu Deus! Eu não sei qual é a área da tua vida em que um deserto se formou. Em que tu está atravessando esse deserto. Eu não sei se é na tua vida financeira, ou na tua vida sentimental, ou na tua saúde. Coloca aí abaixo nos comentários qual é a área da tua vida. E após isso, coloca assim, fim do deserto. Coloca sentimental, ou financeira, ou saúde, e depois tu coloca, fim do deserto. Eita Deus! Porque Deus falou algo muito forte aqui hoje. E eu vou passar aqui pra você o que foi dito. Eita Deus! Deus falou assim, eu vou visitar essa semana. Uma voz que está clamando do meio do deserto. Meu Deus! Vou eu visitar essa semana. Eita Deus! Uma voz que clama onde não tem mais nada a se apegar. Eita Deus! Sabe o que acontece? Deus me revela aqui alguém em um cenário que o que você tinha de clamar, você já clamou. O que você tinha de pedir, você já pediu. O que você tinha de fazer, você já fez. Deus me revela aqui alguém que já bateu em muitas portas. Deus me revela aqui alguém que você já tentou do teu jeito, você já fez tudo. Só que você está olhando e você está vendo tudo ficar cada dia mais contrário. Você está olhando e parece que as coisas estão se voltando contra você, de uma forma que você não tem aguentado. Eita Deus! E você fala, Senhor, como é que às vezes eu faço as coisas para tentar melhorar? E como é que as coisas se voltam para mim desse jeito? Como é que eu tento reverter essa situação? Como é que eu tento, eita Deus, fazer algo para mudar esse quadro? E eu observo que as coisas estão totalmente contra mim. Eita Deus! Deus manda dizer para alguém específico aqui. Eita Deus! Eu estou visitando. Eita Deus! Uma mente e um coração. Que levantou muros contrários contra ti. Portanto te aquieta, porque antes de sexta-feira tem providência da minha parte, tem sinal chegando diante de ti. Sossega aí o teu coração. Eita Deus de mistério! Deus está falando aqui hoje, que do jeito que está não fica. Acalma o teu coração, porque te inquietas. Porque te desespera. Se eu sou o Deus, que eu vou mudar o que aconteceu aí? Eita Deus de mistério! Descanse, viu? Descanse. Deus está falando hoje aqui também com alguém, que você tem se preocupado com, eita Deus, uma quantia. Tem uma quantia que você se preocupa. E Deus já falou isso com alguém a semana passada. Mas hoje Deus está me inquietando e eu vou dizer. Eu estou aqui para falar o que Deus manda. Eita Deus de mistério! E Deus manda falar assim para você. Não te preocupe com a quantia, porque vou eu prover. Eita terra de mistério! Vai dar para cumprir o compromisso, viu? Sossega o teu coração, porque eu, Deus de Israel, estou colocando tudo em ordem. E não te preocupa não, porque vai chegar de sobra, vai dar para tu viver do resto. Eita terra de mistério! Tem providência da minha parte para o que tu não pode mais fazer. Tem providência da minha parte para o que fugiu do teu controle aí. Tem providência da minha parte para o que, eita Deus, para o que tu acha que vai desandar. Mas digo eu para ti, que não vai desandar não. Digo eu para ti, descansa porque não vai desandar. Descansa porque não ficará desse jeito. Descansa porque eu tenho vitória. E vou eu confirmar por esses dias aí dentro desse lugar, te diz o Todo-Poderoso. Eu vejo a mão do Senhor agindo em uma causa específica na vida de alguém que tem se preocupado com um problema financeiro ao qual, eita Deus, você sente como se fosse um abismo de onde você não consegue mais sair. E Deus fala para o teu coração nesse momento, eita Deus, estou te tirando desse abismo. Estou te tirando desse abismo. Eita Deus, eita terra de mistério, não importa qual seja a área da tua vida ao qual te chegou até aqui hoje, desesperado, angustiado, com o teu coração aflito, o que Deus mandou te avisar, é o que está aqui em Isaías, capítulo 40, verso, eita Deus, versículo 4, parte B. O que está torcido se endereitará, e o que está áspera se aplainará. Essa é a certeza que Deus está te dando no dia de hoje, que está aqui na palavra dele, aqui. Tu sabe que a palavra, a Bíblia aberta, é a boca de Deus para dar resposta ao teu coração. Então saiba que o Senhor, ele está te visitando, ele está trazendo alívio para o teu coração, e vai haver sim, um de repente de Deus, antes de sexta-feira, tem resposta de Deus chegando no cenário, antes de sexta-feira, verás um sinal, aonde o teu coração vai se alegrar, e tu vai ter certeza nesse negócio, amém? As mãos chegarem até o fim do vídeo, não esquece, deixe aí abaixo nos comentários, o teu pedido de oração, para que eu possa te inserir nas minhas intercessões. Deus te abençoe.